Olá, como vai sua semana? Grande parte dos coxos nas propriedades brasileiras, eles são descobertos. E aí tem uma dúvida grande, se o sal mineral molha, o suplemento molha, o gado pode consumir normalmente? É o seguinte, quando o sal mineral molha no coxo, a tendência é que ele perca a homogeneidade. Os componentes mais finos, eles vão lá para o fundo do coxo. Se o sal empedrar, isso dificulta o consumo pelo animal. Por isso, hoje eu quero lhe dar duas sugestões muito importantes para você evitar um consumo abaixo do esperado, porque o sal mineral molhou. A minha primeira sugestão é o seguinte, molhou o sal mineral, você vai remisturar o sal lá no coxo mesmo, ele volta a ficar homogêneo e o seu animal pode consumir normalmente. Minha segunda sugestão é o seguinte, coloque um pouco de fubá no sal mineral. O fubá, ele puxa a umidade, não deixa que o sal venha empedrar. Caso você sirva ureia para os seus animais lá no coxo, é muito importante fazer furos no fundo do coxo para evitar que a água fique empossada. Essas são sugestões simples que eu tenho certeza que vai melhorar a suplementação dos seus animais. Bom, muito obrigado a você que sempre me acompanha. Por favor, clique no sininho, compartilhe esse vídeo. Sucesso aí na sua propriedade!